A Maiara Madureira perguntou, Ju, sua vida financeira mudou signific... Significa... Ju, sua vida financeira mudou signific... Ju, sua vida financeira mudou do começo do canal pra casa? Você já se sente segura pra viver totalmente disso que faz? Que batom lindo é esse? Um beijo, Mai! Assim, minha vida mudou bastante do começo do canal pra cá, porque no começo do canal, assim, em 2009, eu nem sabia que eu podia ganhar dinheiro com o YouTube, inclusive, eu nem sabia que tinha a opção lá de monetizar o vídeo. Não sabia, eu fui monetizar com depois de uns 3 anos. É, então eu passei de ganhar nada, coisa nenhuma, a ganhar uma renda com o canal. E se dá pra viver disso, eu acho que depende, depende da sua consciência, assim. Eu sempre gosto de ter um plano A, um plano B, um plano C. Então viver só de uma coisa, nem que fosse só o YouTube, ou só loja, ou só de qualquer coisa, eu acho que eu nunca ia estar satisfeita. Eu sempre ia ter um plano B. Pra se uma coisa não desse certo, a outra estaria lá, sabe? Então eu sou assim. Não, mas só de YouTube não dá. Porque não paga as contas o YouTube. Não, o YouTube não paga as contas, realmente. Na verdade, a gente acaba gastando muito mais em reinvestindo o dinheiro que o YouTube dá, reinvestindo no canal do que realmente pagando conta, ou comprando alguma coisa que seja realmente necessária. Não se iludam, o YouTube você não fica rico com o YouTube, a não ser que você seja gamer. Ah, eu não sou gamer, vamos lá. FC das Cacheadas. Você prefere morar numa cidade ou no interior? Se recebesse uma proposta pra morar numa vila que tivesse um pouco de tudo, menos internet. Você iria de boa? Eu não posso morar numa vila que não tem internet, porque eu trabalho com a internet, né? Todas as minhas contas fossem pagas na ilha sem internet, talvez, né? Mas do contrário, não, gente, sem internet não dá. Sem padaria a gente aguenta, mas sem internet não dá, não. A Gabriela perguntou. Antes de você começar a cuidar do seu cabelo, você ligava tanto pra ele como liga hoje? Não, eu não ligava pro meu cabelo. Definitivamente não. Porque eu não tinha amor por ele. Eu nem gostava do cabelo que tinha na minha cabeça. Você acha que eu ia cuidar, que eu ia olhar pra ele com os olhos? Não. E eu não sabia como é que resolvi, na verdade, tá? Não tinha nenhum cabelo. Eu não sabia o que fazia com ele. Não sabia nem amar ele, porque eu não sabia nem o que eu podia fazer. Eu falava, não, esse cabelo não dá. Melhor ser liso ou melhor ser, sei lá o quê. Porque esse aqui não tá dando. Mas eu vim amar meu cabelo mesmo, foi depois do YouTube. Foram vocês que fizeram essa proeza em minha vida. E Yolanda Silva perguntou. Jujuba, como você se vê sendo inspiração das meninas quando decide entrar em transição capilar? Eu sou uma. Pra mim, você é minha inspiração. Beijos, te amo. Um beijo, Yolanda. Nossa, e eu fico muito, muito feliz em servir de inspiração, porque, igual eu falei pra vocês, eu era uma pessoa muito perdida com o cabelo. Eu não sabia como arrumar, eu não sabia se ele ia ficar bonito, eu não sabia fazer nada. Então, a única opção que eu tinha era odiar o meu cabelo. E eu poder ser inspiração pra outras meninas, poder dar o caminho das pedras pra outras meninas, assim, muito gratificante, assim. Porque eu pensei, como eu queria que tivesse uma pessoa que tivesse me ajudado também. E aí, eu fico feliz por isso. A Céu Ferreira perguntou, quais são seus planos de viagem pelo Brasil, fora? Como eu quero que você venha pra Cugetiba. Ah, que bonitinha. Amo suas fotos, Ju. Um beijo, Céu. Tenho vários planos de viagem, inclusive, eu sou muito feliz com eles. Só que eu não gosto muito de falar antes. Mas eu estou com uma viagem internacional programada. Tipo assim, meu coração bate forte. Viagem pro Brasil também. Pra gerir, principalmente, a gente quer voltar pra lá. E algumas viagens internacionais também. Pra Europa e pra América. A Julieta perguntou, você gostaria de viver em outro estado ou país? Sim, qual? Eu acho que a maioria das pessoas que fazem viagens internacionais, tipo, pra Europa, principalmente, voltam com uma visão muito, tipo, ai, queria tanto viver na Europa, lá tão segura e tanto E você acaba querendo morar em outro país por conta da segurança e da organização, assim. Mas eu gosto de morar onde eu moro. Se pudesse ser na praia e pegasse um pouco da segurança que tem lá fora e a organização e trouxesse pra cá, melhor ainda, sabe? A Eline Duarte perguntou, Ju, eu assisti alguns vídeos seus antigos. Você se maquiava de um jeito e hoje as maquiagens são mais lindas. Eu fiquei triste. O que você fez pra mudar? Curso ou alguma coisa do tipo? Eu me inspiro nas suas makes. Nunca mais você gravar um vídeo de make. Eu gravei dessas make maravilhosas. Porque se não estiver no canal, vai sair em breve. Então, assim, eu acho que tudo que a gente vai praticando, a gente vai se aperfeiçoando e ficando melhor. Então, eu acho que comigo e a maquiagem aconteceram da mesma forma. Porque eu nunca fiz curso de maquiagem. Eu sempre gostei muito de colorir e pintar e essas coisas. E maquiagem foi um dom que eu tive naturalmente. Fui aprendendo sozinha, assim. E aí, eu acho que com a prática, você vai melhorando. Fé em Deus. A Vicky perguntou. Se você tivesse que escolher somente um produto de cabelo, fora o shampoo e o condicionador, qual você escolheria? Um produto só? Escolheria o Multi. Porque ele é um creme muito maravilhoso. Meu cabelo fica muito volumoso com ele e eu amo. Então, mudar pra São Paulo é uma coisa que quase todo youtuber faz, né? Por conta dos trabalhos. E a gente já pensou, eu e o Júnior já pensamos várias vezes em mudar pra lá. Mas acaba sempre que o fator família pesa muito. E eu não sei se eu ia aguentar ficar longe da família esse tempo todo. E não vejo também tanta necessidade de mudar agora. Por mais que a gente esteja trabalhando bastante, eu acho que ainda não é o momento, assim. Enquanto for o momento, o que a gente vai saber, né? A Caixinhos e Love perguntou. Quando você era pequena, qual era o seu maior sonho? Tanto profissional como pessoal. A Mini Ju de anos atrás teria orgulho de que você é hoje? Beijos. Beijos. Pode parecer um pouquinho diferente. Quando eu era criança, meu sonho sempre foi ser juíza. Até eu entrar na escola de direito e esse sonho não existe mais. Então, eu acho que a Mini Ju de anos atrás olharia pra hoje e falar assim. Onde foi que era? Foi que aconteceu isso? O que você tava fazendo? Mas ia ficar feliz. Porque, no final das contas, a gente faz o que gosta, né? A Gia Betim perguntou. Você é casada já? Com quantos anos você se casou? Manda beijo. Um beijo, Gê. Eu sou casada há quatro anos. Eu casei quando tinha 21 anos. E é isso. A Fê Magalhães perguntou. Sobrinha ferida. Rosa. Sorvete ou chocolate? Ah, sorvete ou chocolate. Sorvete ou chocolate. Sorvete. Chocolate. Qual fruta gosta mais? Fruta que eu gosto mais? Morango. Dia ou noite? Dia. Calor ou frio? Frio. Não, Calor. Eu não sei. É daquela Libriana. A MV Moraes perguntou. Se é o motorista que abre a porta do ônibus, quem é que abre a porta pra ele? Olha, eu imagino que a gente ficou discutindo bastante tempo. Eu achei que fossem os duendes, né? Ai, meu Deus. Mas chegamos à conclusão que não são os duendes que abrem a porta pro motorista. Ele simplesmente enfia a mão por dentro da janela e abre a porta pra ele mesmo. É a C4R Souza. É a Carol Souza, agora eu entendi, porque tá escrito com números. Como conheceu seu marido? Sentia muitos ciúmes deles? Beijo. Beijos. A gente se conheceu por meio de um amigo nosso. Então a gente se conheceu primeiramente por... Eu falo? A gente se conheceu por Orkut, tá? Me julguem. Menina. Foi por MSN. MSN? Mas o primeiro eu vi seu Orkut. Você acha que eu ia falar com você sem ver sua foto? Não, eu falei que você foi no MSN. Sou trouxa não, filha. Eu vi sua foto antes. Enfim, foi ou no MSN ou no Orkut. Mas eu lembro de ter sido Orkut, tá? Se eu sentia muitos ciúmes dele, eu sentia. Eu sou um pouco possessiva. Fazer o quê, né? Aí o Vitória me perguntou. Você já sofreu algum tipo de preconceito por conta do seu cabelo? Se já, como lidou com isso? Um beijo, Vitória. Então, eu já sofri. Inclusive, eu até fiz um vídeo que foi inspirado nesse fato. Quando eu era adolescente, eu tinha o sonho de ser modelo. Então, aí eu fui, enlouqueci minha mãe pra ir nas agências de modelo, pra ver se eu tinha chance de entrar pro casting e tudo mais. E uma das agências, eu entrei no casting, inclusive, na época. Na seletiva, as duas pessoas que faziam a seleção, elas viraram pra mim e falaram assim, Nossa, mas até que ela é bonita. Analisando minha foto, né? Mas esse cabelo dela não combina. Tipo assim, tem que fazer uma chapinha, tem que fazer uma esculpa. Essa foi a frase que eu escutei lá e eu fiquei... Você pensa, eu era um adolescente escutar isso de uma agência de modelo. E aí eu quis, a todo custo, alisar o cabelo. Eu acho que foi a época que eu fiquei mais em conflito com o meu cabelo. Enfim, que eu falava pra minha mãe que eu queria alisar, queria alisar. Mas acabou que eu não alisei o cabelo, minha mãe não deixou. Mas enfim, foi uma época bem conflitante, assim. Mas passou, graças a Deus. Então foi esse o Ju Responde de hoje. Eu respondi muitas, muitas perguntas. Eu sei que não deu pra responder perguntas de todo mundo. Muito triste, eu queria responder todas aqui. Mas acho que é bateria de câmera pra gravar tudo que a gente não tem no momento. Então vamos ver se a gente faz o Ju Responde de parte 2 pra responder o resto das perguntas depois, tá bom? Se você tiver perguntas, já deixa aqui. Pode ser aqui no Ju Responde de parte 2. Pergunta de vocês lá, tá bom? Então se você gostou muito desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos que estão por vir aí, tá bom? Tô te esperando, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!